Você vai, sabe o que? Aprender a fazer uma paçoca deliciosa, pavê de paçoca, que é essa minha linda. Olha a nossa mesa. Eu amo a mesa, as mesas da Lili. A Lili sabe, são detalhes. Sabe o que eu quero mostrar? A plaquinha do pavê. Tá vendo aqui a coisa mais linda? Olha só. Eu achei o máximo essa plaquinha. Será pra você saber, pra você não ter dúvida do que você vai comer hoje. Eu acho que eu vou experimentar a receita naquele pote maior hoje, entendeu? É justo. É justo? É justo. As bolachas eu sei que estão boas. Gente, nós vamos ensinar hoje, a Lili tá aqui pra nós fazermos o pavê de paçoca. Ela trouxe na embalagem maior, mas eu gosto sempre de trazer a embalagem menor, porque essas embalagens são super fáceis pra você vender. Então, pra comercializar, você pega, coloca tudo num lugar certinho pra não derreter, porque isso aqui tá geladinho, né? Isso, tem que estar geladinho. E você faz suas encomendas, tanto pra festas, como a Lili faz lá no Doces Encantos, o ateliê dela. Mas você pode fazer, por exemplo, pra vender pra vizinhança, na faculdade onde você estuda. Dá pra ganhar uma graninha fazendo que o custo é baixo pra você fazer. A Lili já vai falar sobre isso. Antes eu vou te pedir pra você anotar os ingredientes, porque olha, é super fácil pra fazer. Você vai adorar essa receita, sem contar que paçoca tá na moda. Todo mundo tá fazendo essas coisas com paçoca agora, né, Lili? É mesmo. Até os bolos, tudo. Então, você vai adorar fazer. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, que já tá aí, o Renato vai mostrar pra você, tá aqui no potinho já. 100 gramas de amendoim triturado, só o amendoim, tá? Sem nada. 200 gramas de creme de leite, 350 gramas do creme de leite fresco. É diferente um do outro, Lili? É. Esse creme de leite fresco, ele é como se fosse um chantilly. Ah, você faz o creme de leite fresco? Então é isso? Tá. Você bate, ele fica um chantilly. Ou se você não achar... Você pega o creme de leite normal e bate? Não, ele é creme de leite fresco mesmo. Tem pra vender assim? Tem pra vender assim. Quem não achar, pode pôr o chantilly. Então esse daí são os 350 gramas do creme de leite fresco, que você acha pra comprar, mas se você não achar, compra o chantilly, tem que ficar na geladeira, claro. 4 colheres de açúcar, 150 gramas de biscoito Maria em pedaços, que você pode usar o Maria, o Maisena, mas nesses tipos aí. E 100 gramas de paçoca. A única coisa que eu lamento informar pra você, que tá em casa, é que não tem a menor possibilidade de fazer essa receita light. Primeiro porque é paçoca, mas nem se a gente nascer de novo a gente consegue fazer a paçoca ficar light. Então não tem jeito. Creme de leite, tudo bem, mas a gente tem mais uns 350 do creme de leite fresco, que também não tem jeito. Leite condensado é leite condensado. Tem só o que? 30, 40% menos de gordura. Portanto, meu filho, você vai comer isso aí, é melhor você fazer só pra vender, porque não é fácil a vida você comer muito isso aí não, né Li? Não, não é. Ou então você come um por semana, se você tá numa dieta. Agora, se você não tem muita vergonha não, você é feliz de comer um pouco por dia, né Li? Um pouquinho por dia, pode. Vamos começar então a nossa receita? O que nós vamos fazer, Li? Eu vou começar pelo creme de leite. Ah, tô gostando já. Creme de leite. Esse é o creme de leite fresco. Isso. Deixa eu... Primeiro, então nós vamos bater o creme de leite, tá? Deixa eu mostrar uma coisa enquanto bate. A Lili, eu vou trazer pra tirar daqui. Ela trouxe dois tipos de potinho menores, ó, que eu vou mostrar pra você, quer ver? E o maior. Daí esse daqui é o maiorzinho, depois ela vai te falar o custo. Você costuma vender esse tamanho também, Li? Tem. Daí tem esse daqui que é um pouco maior, você vê que é super resistente, mas é plástico. É que é um plástico de uma qualidade melhor. Daí tem esse daqui, que é o que ela trouxe pra gente já preenchido. E esse daqui que é o mais comum, né, Lili? Esse é o mais comum. Mas esse aqui fica mais bonito, né? Fica mais bonito. E o mais legal, ó, que ele tem a tampinha. Quer dizer, você vende com a tampinha, olha que bonitinho. Com a embalagem que, olha, ela já tem, já fecha direitinho, ó. Não tem perigo de cair, de fazer aquela lambança. E eu gostei muito desses potinhos. A gente vai falar do preço também desse pote um pouco maior, que é o que ela pôs na mesa. Ó, ele acabou... Aqui tá o creme de leite condensado, o creme de leite fresco. E o que mais que você pôs aí, bebê? Então, eu agora vou colocar o açúcar. Aí só tá o creme de leite fresco? Só o creme. Olha, com o rapidinho ele já fica bonito, parecendo um chantilly mesmo, né? E segundo minha mami, não pode bater muito, senão vira manteiga. Ele tem o tempo, uns dois minutinhos já... Ah, vira manteiga? Vira. Mentira, menina. Olha só, tá vendo só? Então você não vai deixar um tempão não, hein? É um minuto e meio, dois minutos no máximo. É. Daí você põe o açúcar. Você vê que ele tava líquido, né? Não, e ele é bem ralo, achei que nem ficasse assim, Lili. Ele é muito melhor que o... Ai, que delícia isso. Que o chantilly. Fica parecendo o chantilly mesmo, né, Lili? Fica. Deixa eu só pôr isso aqui pra cá. Pronto. Isso aqui você vai pôr, você vai usar, né? Ah, tá. Põe aqui. E ele já fica até com uma coloração mais amarelada, né? Se você deixar muito tempo. Daí esse você deixa separado? Isso, deixa separado. Agora eu vou fazer a outra... Nossa, Lili. É o chantilly mesmo, né? É o chantilly. Só que você sente mais o trocante do açúcar. É. Gente, fica muito mais gostoso. Parece que é mais leve, né? Parece que é mais leve, né? Ele é mais leve. Ah, vai no fogo. Vai. Eu tenho que fazer como se fosse um... Um brigadeiro. Eu vou colocar o leite condensado. Lembrando pra você que tá em casa, que nós vamos colocar toda essa receita lá no nosso Facebook. E olha, já está no Facebook os moldes e tudo que você precisa pra fazer a almofada que a Dalva ensinou. Tá lá no De Bem com a Vida Oficial. A receita da Lili também vai estar lá no De Bem com a Vida Oficial. Claro que você pode fazer esses potinhos também pra tua família, pra um café da tarde. Mas pra você vender é legal, porque dá pra ganhar um dinheirinho, né, Lili? Vou dar uma dica pra quem for vender. É bacana colocar uma colherzinha descartável junto. Ah, é verdade. Tem cada colherzinha bonitinha que vale a pena você utilizar. É super fácil, é muito barato. Tem vários tipos de potinho também e tem colheres até coloridinhas. Tem os potinhos já coloridos também, né, Lili? É uma média de 1,90 a cada 10 potinhos. Nossa, gente, tá vendo só como vale a pena? Todos os potinhos já vêm com tampa, como eu mostrei pra você. Você pode fazer esses aí maiores. O maior também tem tampa? Não, esse aí não tem. E daí, por exemplo, se a pessoa quiser comprar assim, como é que você faz pra cobrir, pra vender? Você põe aquele papel filme? Daí sabe que... Esse daqui é bacana pra fazer pra sobremesa de domingo, pra Natal, que vai chegar agora, a sobremesa de Natal. Se bem que eu vou falar, hein, isso aí é pequenininho pra uma sobremesa, né, Lili? É a gente que tem olho maior que a barriga também, né, gente? Ah, meu Deus, viu? E as colherzinhas, quem for colocar, é bacana também colocar naquela... Sabe aquele saquinho de gelinho, de sacolé? Sim. Você coloca pra ficar mais higiênico o negócio. E sabe que tem gente que coloca, que pega um pedacinho de durex e gruda, né, a colherzinha? Ah, eu acho legal, porque você vai gastar pouco. Até essa receita é barata também, né? É barata. Quanto você gastou pra fazer? 16 reais. Vai dar quantos? Quantos potinhos pequenos? Dá de 11 a 12 potinhos. Daquele ali, é que depende do pote, né? Não, mas desse pote, desse pote que você trouxe menor. Doze potes. Doze potes. É. Quer dizer que vai sair menos de um real cada um? Menos de um. Um realzinho e pouco cada um. Você pode vender até uns quatro, cinco reais, dependendo da região. Dependendo da região, é no mínimo quatro reais, né? Porque é um pote grandinho. Ai, tô gostando demais. E o cheiro do amendoim? Muito bom, né? Isso aqui, assim, você mexe até ele engrossar. Sabe por que eu gostei dessa receita, quando a Paula falou? Porque normalmente hoje, quem tá fazendo as coisas com amendoim, tá colocando chocolate. Chocolate. O amendoim, ele é muito forte. E dependendo do tipo de chocolate que você usa, às vezes você não tem muito dinheiro pra começar a comprar um chocolate suíço, né? Um chocolate não sei o que, que é mais caro, um chocolate de boa qualidade. Porque, na verdade, o ideal nessas receitas de amendoim com chocolate é você usar o cacau mesmo. É tipo o chocolate do padre, né? Falando já a marca, que quem conhece de culinário sabe que é o melhor. Se você não tem dinheiro pra investir, é melhor não fazer chocolate, porque senão fica tão enjoativo. Não é, Lili? É. Você não aguenta comer. E olha que eu gosto de doce, você sabe disso. Mas é muito ruim pra você comer aquela doçura toda. Fica muito forte. E daí é bom que você faça algo pra agradar teus clientes. Você vê que esses platinhos ficam bonitos também, né? Bem arrumadinhos. Você vê que... Olha que gracinha. Ele fica todo... Você tem esses detalhes todos. Na hora de cobrir, como é mais altinho a tampa, vai ficar mais bonito. É. E você vê que rapidinho... A única coisa que demora mais essa receita é que você tem que esperar gelar. Tanto que a Lili chegou, se que ela trouxe, ela deixou na geladeira. Você tem que deixar na geladeira pra não derreter rapidinho. Porque senão é rapidinho pra derreter tudo. E você vai ver que é um doce que ele não fica tão... Mesmo com o leite condensado, com o amendoim, ele não vai ficar... Mas é porque o creme de leite quebra. Exatamente. E esse creme de leite que você colocou... Deixa eu te falar uma coisa. Se a gente quiser bater esse creme e não colocar açúcar, pode? Pode. Ele fica na mesma consistência? Pode. Pode. Ele vai ficar menos doce, claro. Menos doce. Mas daí a gente pode colocar também. Pode. Então, ó, se você não gosta do doce muito doce, porque o amendoim já é... A paçoca por si só já é doce, né? Isso. Então, se você acha que vai ficar enjoativo demais, bate só o creme de leite fresco. Que daí você vai ter o mesmo efeito, só que um pouco menos enjoativo. Porque quem não gosta muito de doce, não fala que é doce, fala que é enjoativo. É enjoativo, é. Então, com certeza você vai gostar. E daí qual que é o ponto? Tem que... É ponto de brigadeiro. Até saiu o fundo da panela, tá vendo? Esse aqui já tá no... Tá quase já. Eu quero falar pra você que daqui a pouquinho nós vamos conversar com o nosso economista. Tá tudo pronto já. Nós vamos falar sobre as mudanças no sistema previdenciário. Há possibilidade de mudanças, caso elas sejam aprovadas pelo Congresso. E claro, que atinge todos nós, brasileiros, que trabalhamos. Em especial você que já tá muito próximo da aposentadoria. Você precisa prestar muita atenção, ser muito bem orientado pra não perder nada. Não perder benefício, não perder dinheiro. Tem gente que tá agora pra entrar com o processo pra pedir aposentadoria. Será que é o momento certo? Será que é melhor esperar mais um pouco? Nossa economista vai estar falando sobre isso aqui. Quero que você fique aqui com a gente pra você saber todos os detalhes dessas possíveis mudanças. Já, já. Pronto, ele já... Tá no ponto. Tá no ponto. Olha como desgruda rapidinho, né, Lili? É. Fica bonito, né? Como você triturou o amendoim? Tinha esquecido de te perguntar. No processador. No liquidificador mesmo, pode ser? É, no liquidificador também pode ser. Sem nada, né? Sem nada. E aí eu só vou misturar o creme de leite aqui nessa... Ai, isso aqui tá tão bom. Nossa, eu queria experimentar se eu já pôs o trem aí. A gente vai experimentando tudo, se o gosto tá bom, pra ver se ele não vai fazer mal pra saúde de ninguém. Ah, não. Desculpa pura, Lili. Desculpa total, assim, que a gente dá. Agora esse creme aqui fica bom também colocar em bolo. Ah, pra fazer recheio de bolo, né? É, fazer docinho. Dá pra fazer um brigadeiro de paçoca. Ó, se você tá com preguiça de fazer qualquer coisa que a Lili falou e você quiser contratá-la, ela faz pra você também, viu? Deixa eu pegar um pouquinho aqui antes de você misturar tudo. Quero ver como é que ficou isso aqui. Um brigadeiro de paçoca, né? É mesmo. Gente, que delícia. Agora o creme... É que é doce que é o... O doce, né, Lili? É. Só o leite condensado com o... Com a paçoca. Com o amendoim fica forte, né? Daí você tá em casa... Depois você entra lá no Ateliê Doces Encantos, no Facebook, no Instagram. Tem umas coisas... Nossa, cada coisa linda. A Lili faz uns bolos que parece sobra de arte. E no Facebook também tem, né, Lili? Tem. Também é Ateliê Doces Encantos, né? Ateliê Doces Encantos. E tem o site também pra você ver as festas que ela faz, um monte de coisa legal. Ateliê Doces Encantos.com.br. Isso aí. Você entra no site pra você ver. Cada coisa linda. Agora eu posso montar quente, Lili, ou não? Então, um certo seria esfriar. Esfriar bem? Esfriar bem. Tá. Mas a gente vai dar uma coisa que eu coloco na geladeira. Só põe um só pra gente ver? Como é que a pessoa faz a montagem só por causa da bolacha? Quero só ver a ordem. Vamos lá. A bolacha tá triturada também. Você vê que ela não deixou virar pó. Ficou um monte de pedacinho, senão fica feio também. Tem que dar essa crocância, né? A crocância. E não perde a crocância, Lili? Um pouco. Pra ver, ele tem uma durabilidade de um dia, né? Quer dizer, o ideal é você fazer quando você já sabe o que vai fazer pra vender, né? Aí eu coloco... Tá aí você coloca primeiro de tudo. Você coloca... Mas olha, lembrando a você que tá em casa, que o ideal é você fazer isso com ele, com já o brigadeiro frio. O que nós estamos fazendo aqui é só pra mostrar pra você, numa vasilha maior, a montagem. Mas a hora que ela colocar isso aqui, vai derreter um pouco. Então a gente vai direto pra geladeira. É só pra você ter uma base de como faz. Não fica com dó de colocar. É. Né, Lili? Não. Você vai vender? Então não pode ficar com pena de colocar. Tem que ter sustância no negócio. Recheio. E aí a gente coloca uma camada. Uma boa camada que você vê que ela não tem pena, né? Olha que delícia. Fala a verdade, se não dá água na boca, você vê assim de pertinho. Você que ligou a TV agora, nós estamos montando o nosso pavê de paçoca que a Lili acabou de fazer. A Lili é do Ateliê Doces Encantos. Pra você saber mais do trabalho dela, ateliê docesencantos.com.br. Lembrando a você que a gente tá montando com um brigadeiro de paçoca ainda quente, mas você espera esfriar na tua casa. Ainda vai colocar mais doce, meu pai amado? Mais uma camada. É porque quando você espera gelar, daí a crocância fica maior, né, Lili, da bolacha, né? Que nem aquele lá. E mesmo estando, lembrando a você que mesmo estando gelado, o brigadeiro depois volta pra geladeira. Enquanto você não vender, tem que ficar na geladeira porque esse creme que a Lili fez é um chantilly. É chantilly. Daí o que você põe por cima? A paçoca você usa só pra enfeitar? Só pra enfeitar. Graças a Deus que é um pouquinho de caloria menos. Que eu tava com medo de você botar a paçoca aí ainda. Então só põe umas coisiquinhas assim da paçoca? Isso. Lembrando a você que daqui a pouco eu vou conversar com o economista Marcos Crivellaro. Nós vamos falar sobre essas mudanças na aposentadoria. Pra gente dá falta a chão. E se continuar desse jeito, não vai aposentar nunca, né, Lili? Nunca, cada vez é mais. Parece que quanto mais velho a gente fica... Né, Marcos? Pelo amor de Deus, quanto mais velho a gente fica... Quando meu pai aposentou, eu tinha 43 anos, menina. Eu já passei dos 43, faz tempo. Tô dobrando o cabo da Boa Esperança e tô vendo que ninguém aposenta mais, não. E agora eles querem colocar a gente pra aposentar com a mesma idade dos homens. Vou te falar, viu? Ó que bonitinho. Você faz uns enfeitinhos, uns desenhos bonitinhos. Capricho é... Pra você vender, tem que ficar tudo bonitinho. Ah, olha lá. Esse você fez diferente. Meu Deus do céu. Daí, quanto tempo fica na geladeira? Deixa, né? No congelador não, né, Lili? Não, na geladeira. Ó, você viu que ela fez o acabamento todo bonitinho? Pra quê? Pra não ficar aquela meleca depois em volta da... É, não pode. A mesma coisa no potinho. O potinho também tá todo arrumadinho. Vou lá comer, tá, Lili? Vamos lá. Ai, ai. Deixa eu ver. Ai, eu fico tão feliz de comer esses doces. Não tem noção, viu? Vou comer esse aqui, ó. Lili. Deixa eu ver um pedaço que tem mais creme. Isso aqui eu tô vendo melhor. Nossa, tá tão crocante que fez até o crack na colher. Olha, gente, dá uma olhada nisso. Olha, Rê, olha o tamanho da... Não, fala sério. Olha isso. Olha o tamanho da camada que ela fez, que ela colocou da paçoca. Quer ver? Ai, vou até comer com essa colher aqui mesmo. Gente, olha só. Eu quero virar aqui pra você ver o tamanho da camada que ela colocou de paçoca aqui no meio. Não pode ter miséria nesse... Nesse do... Nossa Senhora, tá muito bonito isso, Lili. Ateliê docesencantos.com.br. Ó, e aí? Vamos que vamos? Vamos comer? Vamos comer, Lili? Bora. Você não gosta, né, Lili? Não, não. A pessoa não gosta de doce, gente. Como é que o ser humano não gosta de doce? A gente também não gosta, né? Vamos? Quer um pouquinho? Faz aí na sua casa, tem certeza que você vai adorar. Tá. Vai.